Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Musculação 360, onde a intenção aqui desse curso é discutir com vocês artigos científicos. E nesse vídeo eu trouxe aqui um artigo bem bacana publicado por Brigato e colaboradores que investigou comparar três modelos de volume de treinamento semanal, 16, 24 e 32 séries por semana. Então esse vídeo aqui é para discutir a relação do volume de treinamento quando a gente visa hipertrofia e força máxima. Vamos discutir isso nesse artigo, olha só. 27 homens jovens e treinados submetidos a um programa de exercícios físicos durante oito semanas participaram desse estudo aqui. Então os autores recrutaram 27 homens, então a amostra é interessante e dá para a gente tirar boas conclusões. E o programa de treinamento, tudo bem, não foi um programa assim tão longo, né? Foram oito semanas, mas dá para a gente conseguir aí retirar boas informações para a nossa prática profissional. Foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM e a espessura muscular por meio da ultrassonografia. Se você ainda não sabe, dá uma olhadinha lá na sessão de avaliação física. Tem um curso só sobre teste de 1RM aqui na MPScience. Somente sobre teste de 1RM. Toda a parte teórica, toda a parte prática, os cálculos. Sem contar que você assinante aqui da MPScience tem aquela maravilhosa planilha para você fazer os cálculos. Tudo automático, né? Você só coloca lá o peso e as repetições e já sai para você 1RM. Dá um confere nesse curso, dá um confere no material porque é bônus para você assinante aqui da MPScience. Beleza? Houve registro da alimentação e não houve consumo de suplementos alimentares, como por exemplo, creatina ou e-protein, porque esses suplementos podem interferir e interferem na força e no ganho de massa muscular. Então os autores tiveram aí essa cautela para que os praticantes não consumissem esses suplementos alimentares, pelo menos durante o tempo do estudo. Os exercícios seguiram a mesma ordem, mesma velocidade da ação muscular, mesma faixa de repetição. Tudo lindo, maravilhoso, tudo padrão, para que não tivéssemos nenhum problema, nenhum viés, ou que os vieses fossem controlados em relação ao treinamento, ok? Esses homens foram divididos em três grupos. Grupo 16 séries, grupo 24 séries e o grupo 32 séries. Então esse grupo aqui fazia 16 séries por semana, por grupo muscular por semana. Esse grupo aqui 24, esse grupo aqui 32 séries, bastante, né? 24 também é, dependendo aí de como que é a organização do volume de treino, em termos de quais músculos que eu vou contar, como é que eu vou fazer essa contagem, é um volume já bem interessante. 16 séries já é bem convencional, principalmente para indivíduos avançados. Vamos ver aqui os treinamentos? Olha só, foi dividido em treino A e treino B de segunda a sexta-feira, porém na quarta-feira teve um descanso. Então eles treinaram segunda-feira, supino reto com barra, 4 séries de 8 a 10, crucifixo 4 séries de 8 a 10, tríceps polia 4 séries de 8 a 10, agachamento também 4 de 8 a 10 e cadeira extensora também 4 séries de 8 a 10 repetições. No treino B, puxador costas, crucifixo invertido e rosca bíceps foram 4 séries de 8 a 10, a cadeira flexora 8 séries de 8 a 10. No treino da quinta-feira foi igual da segunda, o mesmo treino, o treino A, e o treino da sexta-feira que foi o B, o mesmo da terça-feira, né? Seguindo os mesmos exercícios, mesmas quantidades de séries e de repetições, enfim, tudo certinho para bater um volume de 16 séries por grupamento muscular. O grupo 24 séries também fez os mesmos exercícios, a diferença foi o número de séries por grupo muscular, e é claro que isso vai refletir também nos exercícios. Exemplo aqui, no treino A, supino reto com barra, crucifixo, tríceps polia, agachamento e cadeira extensora não foram 4 séries como no grupo 16, foram 6 séries. No treino B também, puxador, crucifixo invertido e rosca bíceps foram 6 séries, ao invés de 4 como foi no grupo 16, e cadeira flexora 12 séries, é bastante coisa, né? E foi repetido na quinta e na sexta-feira, tendo uma pausa aí na quarta-feira para descanso. E o grupo 32 séries aí foi uma burduada de séries, né? Nos exercícios, que reflete, claro, no volume total de treino, supino reto, crucifixo, tríceps polia, agachamento e cadeira extensora foram 8 séries ao invés de 6 e 4 como nos grupos anteriores. No treino B, a cadeira flexora chegou a bater 16 séries, né? Então, um volume bem alto aí, já até um pouco fora da realidade. Dá para alcançar 32 séries, mas de outras formas. Os autores aqui colocaram algo, na minha opinião, um pouco fora da realidade que fazer 16 séries de cadeira extensora daria, por exemplo, aqui pensando em posterior de coxa, trabalhar um stiff, né? Poderia diluir esse volume de posterior em outros exercícios. Mas está aí, ciência, né? E é importante para que você veja que nem tudo que está na ciência a gente consegue reproduzir na prática. Nem tudo que está na ciência a gente consegue, de fato, aderência, gosto da pessoa, né? Então, não é tão simples assim. E eu já acho bem difícil uma pessoa concluir esses 32 aqui. O 24 eu já acho difícil também. Você pensar, por exemplo, em 12 séries de cadeira flexora. Agora, o 16 séries já é algo mais plausível. Mas, mesmo assim, dá para a gente diluir melhor esse volume de treino com outros exercícios. Mas, claro, que como é pesquisa científica, tem também a questão de logística, né, pessoal? Para os pesquisadores controlar isso é muito mais fácil, com pouco exercício, do que fazer muito exercício. É muito mais coisa para cuidar. São muito mais pessoas para trabalhar também, né? E, às vezes, as pesquisas no Brasil dependem muito de voluntários, né? Então, a gente sabe que é bastante complicado quanto a isso. Como é que foi, então, a questão dos intervalos, né? 60 segundos entre as séries e 120 segundos entre os exercícios até a falha. Isso é muito importante deixar claro aqui que tudo isso aqui foi feito até a falha técnica, né? Até ali a falha concêntrica, no máximo, utilizando 1 minuto de intervalo entre as séries, 2 minutos entre os exercícios. Agora, a gente vai ver os resultados. Vou passar para vocês aqui as informações mais importantes do artigo científico e explicar para você aqui no Musculação 360, aqui na EMP Science, o que significa cada uma dessas coisinhas aqui. Calma, fica tranquilo. Fica tranquilo que você vai ser daqui entendendo tudo isso e, principalmente, levando isso para a prática profissional. Primeiro ponto, nós temos aqui 5 variáveis, tá? 1RM no supino, 1RM no agachamento, nós temos a espessura muscular do bíceps braquial, a espessura muscular do tríceps braquial e a espessura muscular do vasto lateral. Então, esses dois primeiros aqui se referem à força máxima, ok? E esses três aqui se referem à hipertrofia muscular medida lá por ultrassonografia. Lembra que a gente viu isso lá no comecinho do nosso vídeo? E aqui nós temos o cabo de guerra da estatística. Lembra que eu expliquei isso para você em um vídeo anterior, aqui neste curso? Nós temos sempre duas comparações, grupo 24 versus grupo 16, grupo 32 versus grupo 16 e o grupo 32 versus grupo 24. Que essa comparação aqui eu queria realmente ver muito, assim, quando eu li o artigo científico, porque são dois volumes bem altos, né? E você sabe já, né, que, por exemplo, quando o círculo preto e a barrinha horizontal está toda para um lado ou para o outro, dependendo do lado, né? Aquele time vai ganhar, né? Então, se por acaso está para a esquerda, o grupo 24 ganha do 16. Se está para a direita, o grupo 16 ganha do 24. E assim vale para todas as outras análises. Se por acaso a barrinha horizontal preta, né, que são essas hastes laterais, encostar na parte vertical, que aqui está representada pela cor cinza, a gente pode dizer que não tem diferença entre os grupos. Mas a gente pode observar outras coisas também, como, por exemplo, tendências, né? Fazer hipóteses. Por exemplo, se o estudo durasse mais tempo, né? Ao invés de oito semanas, durasse 16, o dobro, ou durasse um ano, enfim. E aqui nós temos esses asteriscos que refletem o tamanho do efeito, que é a magnitude da intervenção. Quanto maior o valor, mais significante é aquela intervenção. E aqui os autores colocaram como um asterisco, diferença grande, tamanho de efeito grande, dois asteriscos, diferença muito grande, tamanho de efeito muito grande, e três asteriscos, diferença extremamente grande, tamanho de efeito extremamente grande, beleza? Vamos começar observando aqui, então, grupo 24 versus grupo 16. Comparação, cabo de guerra aí entre esses dois grupos. Vamos ver a força. Veja que para a força, tanto faz, né? O grupo aqui, ó, 24, até conseguiu trazer o seu círculo para o seu lado, né? Com as duas barrinhas horizontais, né? Direita e esquerda com as hastes laterais para o seu lado. Mas não teve, assim, uma magnitude grande. Até conseguiu ser mais potente do que o grupo 16 para o aumento da força de membros inferiores, né? Ou seja, no agachamento. Mas não foi tão significativo assim. Talvez, se tivesse mais tempo de intervenção, provavelmente este círculo estaria mais para a esquerda. Veja aqui para o supino. Tanto faz, ó. Tanto faz. Supino, tanto faz fazer 16 ou 24 sets. Agora, quando a gente olha para a hipertrofia, né? Espessura muscular de bíceps, tríceps e também vaso lateral, veja aqui o círculo e as hastes laterais estão todas para o lado esquerdo, para o grupo 24. E tem um asterisco. Esse asterisco mostra o quê? Diferença grande. Opa! Então, fazer 24 séries por semana foi mais eficiente, a magnitude foi maior para o aumento da espessura muscular desses músculos do que 16 séries. Beleza? É isso que você tem que interpretar dessa informação. Agora, vamos ver o grupo 32 versus 16. É até uma injustiça a gente observar essas informações, né? Mas, interessantemente, olha só. Para a força motora, para o supino também não faz muita diferença, não. Parece que 16 séries já é suficiente, tá? Já é suficiente para aumentar a força no supino. Para o agachamento, foi muito parecido com o que aconteceu 24 versus 16. Então, não parece ser tão benéfico aumentar o número de séries, assim. Se manter 16 ali, já é legal para aumentar a força do supino. E mantendo ali 24 séries, já é interessante para aumentar a força no agachamento, tá certo? Agora, quando a gente vê aqui as espessuras muscular, aconteceu a mesma coisa do que a comparação 24 versus 16, porém, numa magnitude muito maior, né? Veja que tem três asteriscos aqui, ó. Diferença extremamente grande. Então, nem se compara. Aqui a gente começa a observar que parece que tem uma relação de dose-volume, né? Volume dependente para o aumento dessas musculaturas aqui, quanto mais volume, melhor. É o que a gente consegue observar, né? Até porque 36 foi superior, comparado a 16, do que 24, comparado a 16, né? Agora, o que eu estava esperando realmente ver é isso aqui, ó. 32 versus 24. E aqui, realmente, foi interessante. Porque para a força motora, parece que o 32, ó, ele está puxando para o seu lado comparado ao 24. Mas também não é grandes coisas assim, não. E para o agachamento também. Bem, teve ali uma leve vantagem, mas também não é tão significativo assim. Agora, para a espessura muscular, né? Quando a gente olha a hipertrofia, daí sim, o 32 ganhou do 24, hein, pessoal? Veja, ó, que no caso do bíceps braquial foi muito grande a diferença. No caso do tríceps foi grande, né? Um asterisco só. E para o vaso lateral foi extremamente grande. Então, parece que sim, né? O volume maior, ele está vinculado mais com os ganhos de hipertrofia do que volumes menores. Apesar de que, esse volume aí, a gente precisa tentar encontrar qual é o mais interessante. De acordo com esse estudo aqui, parece que entre 24, algo perto de 24 séries, né? Se a gente só olhar esses volumes aplicados nesses participantes, que foi 16, 24 e 32, não temos como saber como seria com 20, não temos como saber como seria com 18, né? Ou com 30, não tem como saber. Mas parece que algo perto ali de 24, né? Ou talvez um pouquinho menos de 24, chegando ali perto de 16, já é bem interessante para aumentar a massa muscular e também para aumentar a força. Agora vamos falar sobre carga de treino. Ah, adoro falar sobre carga de treinamento. E nesse caso aqui, nós vamos falar sobre a carga externa, né? O volume total de treinamento. Séries vezes repetições vezes peso. É assim que se calcula o volume total de treinamento. Vamos ver o que aconteceu aqui? Olha só, nós temos o volume total de treinamento aqui na esquerda, né? Que é a tonelagem, né? Ou seja, justamente esse produto aqui entre séries, repetições e peso. E nós temos aqui os três grupos, ó. 16, grupo 24 e grupo 32. Veja que tem umas bolinhas aqui, tá vendo? Tem umas bolinhas aqui. Tem um delta, tem um percentual. Calma, vamos entender isso aqui com muita calma. Primeiro lugar que você tem que entender. Essas bolinhas, esses círculos aqui, são os participantes. Cada círculo deste aqui representa um participante daquele grupo. Isso que está mostrando aqui na imagem. Veja que o grupo 16, ó. Eles ficaram ali em torno de 8 mil, 7, 8 mil. Mas teve participantes aqui, ó. Que eles não conseguiram mover nem 5 mil quilos, ó. Tá vendo? E eles tiveram um aumento percentual de 17% ao longo das semanas de treino, utilizando 16 séries. Ou seja, esse aumento aqui foi na média 2,1% por semana. A cada semana que passava, os participantes desse grupo aqui, 16 séries, conseguiam aumentar em média 2% dos seus pesos. E como que eu sei que é o peso? Como que eu sei que é o peso? Porque, veja o seguinte. O volume total, ele pode ser alterado pelas séries, pelas repetições e pelo peso. Como que eu sei que foi pelo peso aqui? Porque as séries e repetições eram padrão, lembra? O volume aqui era 16, o número de séries era igual. As repetições eram 8 a 10, não podia fugir disso. Então, só restava aumentar os pesos ao longo das semanas. Princípio do quê, meu querido? Minha querida, o princípio da adaptação, da sobrecarga. Nesse caso, a sobrecarga se deu pelo peso, mas poderia ser também pelas séries e pelas repetições, que não aconteceu nesse estudo porque era padrão. Aconteceu o aumento dos pesos e, assim então, esses praticantes aumentaram em torno de 2,1%. E veja que eles ficaram bem próximos, está vendo? Agora, o grupo 24, veja que teve lá algum monstrinho que conseguiu mover em torno de 25 mil quilos, mas teve participantes que não chegou nem em 10 mil, está vendo? Isso aí é individualidade biológica. O aumento médio foi 25% ao longo de 8 semanas, o que representa em torno de 3,1% ao longo de cada semana. E olha só, está vendo que tem uma letra A aqui? Essa letra A significa que este volume total de treino do grupo 24 foi superior, estatisticamente falando, do que o grupo 16. Show de bola, né? Já o grupo 32, veja que teve um participante, por exemplo, que moveu menos volume de treino do que um participante do grupo 24, está vendo? Mas ali, eles ficaram muito próximos de 25, 30 mil quilos, 25 a 30 mil quilos. E teve um lá que chegou a quase 40 mil quilos, tendo um aumento médio de 37% ao longo das semanas, 4,6% por semana e também temos duas letrinhas, um A e um B. Esse A, que é igual a este aqui, significa que esse grupo moveu mais volume de treino comparado ao grupo 16. E o B significa que este grupo, 32, conseguiu fazer mais trabalho, teve uma carga externa maior do que o grupo 24. É isso que essa imagem está mostrando, mostrando que o volume total de treinamento pode ser alterado de acordo com o volume de treino ao longo das semanas. Isso pode refletir no ganho de massa muscular. Vamos lá então, olha só essa imagem aqui, que legal também. Vamos acompanhar agora os resultados em relação a antes e depois do treinamento. Está vendo aqui? Before, antes do treino e after, 8 weeks, ou seja, depois de 8 semanas. Aqui as variáveis de força, 1RM no supino e 1RM no agachamento. Olha só que interessante. O grupo 16, antes do treinamento, conseguiu fazer 1RM no supino em torno de 93 quilos na média com desvio padrão de 20. Isso significa dizer que teve participantes que conseguiu fazer mais, teve participantes que conseguiu fazer menos. Depois foi para a média de 115 quilos, ou seja, em torno de 23,6% de aumento. Show de bola, né? Grupo 24, 103 quilos na média para 124, que representou 20,9% de aumento na média entre os participantes do grupo 24. Do grupo 32, de 98 para 126, o que representou um aumento de 28,7% na força do supino. Isso após 8 semanas de treinamento. Já para o agachamento, o grupo 16 foi de 105 quilos para uma repetição na média, ok? Para 123, o que representou 16,6% na média de aumento. O grupo 24, 18,1% e o grupo 32, 25,4%. Então a gente consegue ver que realmente o grupo 32 se destaca um pouquinho aí, percentualmente falando, mesmo que a estatística não tenha mostrado grandes diferenças. Mas de forma percentual a gente consegue ver que tem uma pequena diferença aí para o grupo 32, o grupo 24 também aqui para o agachamento. Mas veja que o supino já não é tão diferente assim, né? Vamos ver para a espessura muscular. A espessura muscular é medida em milímetros lá na imagem. Lá quando sai a imagem, né? Os autores veem os milímetros da espessura muscular para ver essas diferenças. Grupo 16 para bíceps braquial, um aumento de 0,5%. Grupo 24, 1,3%. E o grupo 32, 13,1%. Isso em apenas 8 semanas, pessoal. Aí você pode estar pensando o seguinte, né? Poxa, mas 0,5% só no bíceps para 16 séries é muito pouco. Muito pouco nada. Isso foi em 8 semanas. 8 semanas são 2 meses, pessoal. Multiplica por 6, que dá 1 ano no caso, né? Porque se você pensar que 1 ano tem 12 meses, aqui foram 2 meses, vezes 6 dá 12. Então, bateu 1 ano, você tem aí pelo menos 3% de aumento de espessura muscular. Então, é muito bom. Treinando 4 vezes por semana, show de bola. Então, não é pouco não, tá? Mas claro que o grupo 32 aqui foi gritante, né? 3,1%. Foi 6 vezes mais do que o grupo 16. Já para o tríceps braquial, o grupo 16, 0,8%. O grupo 24, 4% de aumento na média, né? Na espessura muscular do tríceps. E o grupo 32, 7%. Esmagou aí mesmo, né? Então, a gente começa a ver que realmente, aquela relação dose-resposta, ou seja, aumentando o volume, parece que a espessura muscular também vai aumentando. Foi o que mostrou esse estudo científico aqui. Já para o vasto lateral, veja que 2,1% de aumento foi o que aconteceu no grupo 16, 5,6% no grupo 24 e 9,4% no grupo 32. Então, para a força muscular parece não ter grandes diferenças assim entre os grupos, mas para a espessura muscular parece que sim, né? 24 séries pelo menos para ter aí uma expressiva modificação na espessura muscular. Essa imagem aqui, ela é fantástica. Para mim, ela é fantástica. Eu vou encerrar esse vídeo com essa imagem. Que é o seguinte, pessoal. Quando a gente olha a espessura muscular, quando a gente olha as questões vinculadas à hipertrofia, a gente tem muito a questão da multifatoriedade. A gente sabe que a hipertrofia é multifatorial e ela é extremamente individual. E essa imagem deixa isso muito claro. Vamos entender isso aqui? A gente tem o círculo branquinho, o grupo 16. O círculo cinza, o grupo 24. E o círculo preto é o grupo 32. Pode ser que, dependendo do dispositivo que você esteja assistindo, não consiga ficar tão nítido assim na sua tela. Mas calma que nós vamos entender isso aqui, tá bom? E aqui nós temos a espessura muscular do bíceps, aqui embaixo, o tríceps e também o vasco lateral. E aqui o aumento, ou seja, quanto maior o número, melhor é. Vamos ver o bíceps braquial? Os participantes do grupo 16 ficaram muito próximos a um aumento de 0,5% na espessura muscular, até como a gente viu na média lá, nas informações anteriores. O grupo 24 já foi um pouquinho mais disperso. Olha só, tá vendo que teve participante que chegou a ganhar até 1 milímetro de espessura muscular no bíceps braquial. Mas teve participante que não ganhou nada, tá vendo aqui? Olha só, a bolinha aqui, cinza, encosta no zero. Não ganhou nada. Fez 24 séries durante 8 semanas e não aumentou nada no bíceps, nem mexeu no bíceps braquial. Enquanto que o grupo 32 teve participantes que chegaram a ganhar ali quase 2 milímetros de espessura muscular, isso no bíceps, tá pessoal? No bíceps. Mas teve participante que ganhou ali 0,5. Mas qual que é a grande sacada aqui desta informação? Que o participante que menos ganhou no grupo 32 foi 0,5. Tá vendo aqui, ó? Bem próximo do meio, entre 0 e 1. Então fazer 32 séries garantiu o aumento da espessura muscular de bíceps braquial. É uma forma de garantia, né? Só que entre 24 e 32 tem um universo muito grande aí, né? Você tem 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30... Então, será que com 30 já não seria suficiente? Será que com 26 séries já não seria suficiente? A gente sabe que 24 teve participantes que não ganharam nada. Mas também foi um só, né? Foi um só. Porque os outros ali ficaram bem próximos ali de 0,2, 0,3. Agora, para o tríceps braquial, né? E que é legal a gente discutir isso porque os músculos não respondem de forma igual, pessoal. O tríceps e o bíceps estão na mesma alavanca de movimento. Na mesma. Tá? Estão entre o ombro e o cotovelo. Um empurra, o outro puxa. O outro contrai, o outro estende. Mas olha a diferença que tem das respostas individuais. O tríceps braquial teve indivíduos com 16 séries que não ganharam nada. Assim como foi no bíceps, né? Não ganharam nada, nada, nada. Tá vendo? Ficaram aqui no zero. Teve alguns que ganharam ali no máximo 0,2, 0,3. 24 séries. O pior ganhou 0,2, 0,3. Mas teve participantes que ganharam lá, ó. Tá vendo? Mais de 3 milímetros de espessura no tríceps com 24 séries. Tá vendo? E quem fez 32 séries, o piorzinho ganhou em torno de 1,7, 1,6 no tríceps braquial. Mas teve participantes que ganhou mais de 3 milímetros, talvez ali 3,5 no tríceps braquial. Mostrando também de novo que o volume é bem sensível para essas musculaturas, né? Tríceps e bíceps. Vamos ver para o vasto aqui. O vasto já é bem mais disperso, né? Nesse caso, o vasto lateral. Teve participantes no grupo 16 que também não ganharam nada. Por exemplo, pode ter sido o mesmo participante, tá? Essa bolinha aqui pode ser o mesmo cara deste que pode ser o mesmo cara deste. Ou seja, ele passou para a intervenção e não ganhou nada. Pode acontecer, tá? Agora, veja que tem participantes com 16 séries, ó, que já ganharam ali 1,5. Tá vendo que o vasto lateral é muito mais disperso do que para tríceps e bíceps. Isso mostra que eu posso periodizar o treinamento com volumes diferenciados para os músculos. Eu não preciso fazer 16 para todos os músculos. Eu posso fazer 24 para bíceps e tríceps e 16 para vasto lateral. Já garanto uma hipertrofia, pelo menos na média aqui, eu vou ter ali em torno de 0,9, 0,8% de ganho nesse grupo muscular. Agora, o grupo 24, veja, ó, que teve participante lá, né? Dois, inclusive, que ganharam 3 milímetros de espessura no vasto lateral. E o grupo 32 teve um participante que ganhou mais de 4 milímetros. Provavelmente esse participante é o mesmo deste aqui, que é o mesmo deste aqui. Mas não dá para saber, tá? Mas provavelmente ele tem uma alta responsividade ao volume de treinamento. Significa que dando doses de treinamento para esse indivíduo, ele consegue responder muito bem. Essa imagem deixa claríssimo isso, né, pessoal? Que os músculos respondem diferentemente. Os participantes também respondem diferente. E parece, sim, que trabalhar pelo menos 24 séries, quando eu quero garantir um aumento de espessura muscular, pelo menos para bíceps e tríceps, é show de bola. Para vasto lateral, eu já posso pensar num volume um pouquinho menor, 16 séries. Mas claro que nem sempre isso pode acontecer por causa da individualidade biológica. Por isso que você precisa periodizar o seu treinamento. Aqui na Epscience, você sabe, tem vários cursos sobre periodização para força e para hipertrofia. Beleza, meus queridos? Então fechamos aqui mais um estudo científico, né? Show de bola. Trazendo filé mignon aqui para você da plataforma. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Esse estudo científico, claro, está no material complementar deste próprio vídeo. E também lá naquela pastinha da comunidade, onde você pode encontrar muito mais artigos científicos sobre todas as áreas. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Te encontro daqui a pouco no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.